E aí pessoal, ele foi até lá no Barracão, a moto dele lá, ó, entrou lá dentro. E aí família abençoada, como que vocês estão? Olha nós aqui mais uma vez, né, para mais uma investigação sobrenatural. Sejam bem-vindos, você que está chegando agora, tá bom? Venha fazer parte dessa família também, Adriano do Sobrenatural. Então, ative aí o sininho de notificações, tá bom? E se inscreva aqui no nosso canal, tá certo? Para que você aí, né, não perca aí nenhum conteúdo que o Lúcio está trazendo aí para vocês. Lembrando que, né, a gente solta vídeos aqui todos os dias a 1h30 da tarde, ou seja, né, 13h30, tá certo? Então, se o YouTube aí de repente não está te notificando, é só você chegar aqui no nosso canal 1h30 da tarde. Pode colar aqui que todo dia tem vídeos aqui inéditos para vocês, tá bom? A não ser que, às vezes, aconteça aí algum entrevisto, de repente a gente não tenha vídeos, e aí a gente reposta algum. Mas, é muito difícil acontecer isso, certo? Bom, pessoal, é o seguinte, né, nós estávamos passando por aqui, e nós nos deparamos com essa, né, linda capelinha aqui. E aqui, com certeza, eu acho que era um salão de festa. É uma capelinha diferente, né? Eu não sei como que era feito isso aqui, pessoal. Porque, como vocês viram, a capelinha fica lá no fundo, e ali é separado, a capelinha do barracão. A capelinha ali, ela é aberta. Ah, eu nunca tinha visto, né, desta forma, tá certo? Posso dizer que você já conheça, né, um tipo de capela assim. Eu não conheço, eu nunca tinha visto desse jeito, tá? Eu não sei, provavelmente aqui não, e dá pra ver que não era murado, né, Luciana, aqui é aberto. É. Né? Um barracão. É, então, você olhando assim, parece ser um barracão de guarda pela tour, mas eu não sei se é. Tem aqui, ó. Tem uma cruz, né? Tem uma cruz. Então, ou seja, nós estamos aqui num local sagrado, né, uma casa aqui de Deus, e nós vamos aqui fazer o nosso spirit box aqui. Então, vamos fazer aqui um contato com ele, né, ou com ela, vamos ver quem é, em quantos estão aqui, para saber se estão precisando de ajuda, não é verdade? Então, vamos lá, família. Bom, vamos aqui já entrar no nosso spirit box e desvendar, né, mais um mistério aqui no nosso canal Adriano do Sobrenatural. E como eu digo sempre, não se esqueça, chega na voadora e esmaga o like. Salve, família maravilhosa e abençoada. Tudo bem com vocês? Para quem está chegando agora e não me conhece, prazer, meu nome é Luciana. Vamos dar início ao spirit box? Olá. É uma mulher, ela falou assim, parece que... Não pode falar. Eu estou há muito tempo aqui? É, isso mesmo. Adriano, vamos dar uma chegadinha ali próximo à capela? Vamos. Não é? Vamos fazer aqui próximo, né? Apesar que aí para vocês não dá para perceber, mas está ventando. É, tem bastante vento. O que ela falou, Luciana? Eu não sei o que hoje. Minha querida, minha querida gratidão de coração por você vir aqui e se comunicar com a gente. Mas para a gente poder te entender, fala seu nome para nós. É Gilda? É, então. Ela falou assim, eu sim, é o Gilda. Ô Gilda, fala para a gente, minha querida. Em quantos vocês estão aqui? Ela falou assim, nós estamos aqui em bastante. Tem uma mulher com raiva, ela falou, Luciana. É isso, Gilda? Tem uma mulher entre vocês que está com raiva. Sim. E por quê? Por que ela está com raiva? Não sei lá, pode ver. Porque ela não queria morrer, parece que ela falou, Luciana. Mas assim, você falou assim que vocês estão em bastante aqui, né? Mas você pode dizer para a gente a quantidade? Eu não entendi, não. É isso, Gilda? Eu acho que é sim, sim, né? Tem espíritos aqui que de repente é da mesma família ou não? Eu entendi, não é isso. Quanto tempo faz, ô Gilda, que você está aqui? Não, mas... Parece que ela está chorando, não parece? Não, parece. Olha, sim. Eu sou sim. Você quer dizer para nós quanto tempo faz que você está aqui? Não, não, não. Não, 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 não. Ô Gilda, deixa eu te perguntar uma coisa. Acho que o Adriano até esqueceu de comentar na entrada do vídeo, né? Na hora que ele estava se apresentando. Mas tem um cruzeiro ali na frente, né? Tem, tem. Olha, pessoal, ó. Deixa eu puxar um zoom aqui para vocês verem. Tem. Olha lá, aqui, ó. Tem um cruzeiro aqui mesmo, ó. Olha. Ele está longe, né? Tá. Ô Gilda, tem espíritos ali naquele cruzeiro ali? Eu vou entender. Ele não veio. Mas um mil. Mas o cara falou assim, que lá tem um velho com o nome de Senhor Domingos? É isso? Tem um senhor lá? Não. Nossa. E ele não veio aqui por quê? Foi. Ele falou assim, você vai lá depois? É para a gente ir lá depois? Ele está precisando de ajuda? Sim. Ele está precisando de ajuda? E ele não quis vir até aqui? Ela falou assim, que ele só fica lá? Gilda, você morava aqui perto? É. Morava. Ela falou agora, eu achei que eu moro. E você era casada? A minha morava. Sim. Você não era? Sim. Você teve filhos? Não, não. Eu morava. Eu acho que eu ia por ter de um? Não. É. E como que é o nome dele? Ou dela? Não. Eu não consegui entender, não. E seu esposo, ele é vivo ou não? Parece que ele é e ele está casado. Vamos lá. E faz tempo que você é falecida? Sim. Sim. Você sabe dizer para a gente quanto tempo? Eu saí para ir no aniversário. E você faleceu do que? Eu saí para ir no aniversário? Não. E o que aconteceu? E você lembra que ano que aconteceu isso? Sim. E esse é o aniversário? Olha, o senhor... O senhor está conseguindo falar com a gente? Como que é teu nome? O senhor está aqui, não. Mas não é o senhor que estava lá na cruz, não, né? Não, isso não. E não. A minha garota. O Gil, deste senhor que está aqui, é o seu domínio ou não? Não. 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 Ela falou assim que é Sérgio ou este rapaz. É Sérgio o nome dele? É. Então, um rapaz. Você consegue dizer para a gente a idade dele? Eu não sei. Eu não sei. E você? Tinha quantos anos quando você faleceu? Faleceu. Sim. Não, eu entendi isso também. Nossa. Faleceu assim, nova, né? E ela falou... Sim. Sim, pior. Só que você falou que estava indo no aniversário e a gente não conseguiu entender. Foi algum assalto? Vamos voltar aqui um pouquinho? Só vamos dar um pouquinho de lugar? Só vamos voltar aqui um pouquinho. Vamos ver se... Se... Se melhora a comunicação aqui. Está meio ruim, né, Luciana? Não sei se ela não está conseguindo se comunicar também, né? Ah, não. Ô, Gilda, então você estava falando, né? Que você tem 41 anos. E você faleceu indo no aniversário. Ah, não. Ah, não. Ah, não. E de quem que... Você ia perguntar, né? De quem que era esse aniversário? Eu dei de mim. E você falou assim, na hora que nós chegamos, que vocês já estão em seis aqui, né? Ah, não. Ah, não. Isso mesmo. E vocês precisam de ajuda? Isso mesmo. A nossa mentora já está aqui? Isso mesmo. Mas ela falou assim, está auxiliando. Olha aí, né? Ela falou de novo, está auxiliando. Ai, glória a Deus, Senhor. Gratidão mesmo, né? Que legal, né? Que bênção. E olha que privilégio que vocês têm, porque a gente está vindo de longe. A gente vem de longe, passando por aqui. E conseguimos, né? Se deparar com esta capelinha. E quem sabe que vocês possam ter conseguido fazer uma passagem para um plano de luz. Vocês vão estar aceitando a gente colocar água, vela e fazer orações para vocês? Uhum. Eu quero. Uhum. Eu quero. Ai, amém, Senhor. Amém. Então, nós podemos aqui interceder por vocês. Depois a gente vai ali conversar com o Senhor ali na cruz. Isso. Então, vamos aproveitar então a oportunidade para que vocês consigam estar saindo daqui, fazendo uma passagem para um plano de luz. Amém. Oi, Gilda, minha querida, fala seu nome completo para a gente. De repente, de repente, pode ter alguém que assista nossos vídeos e conheça você. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Eu não entendi o que ela falou, mas ela falou assim, eu vou falar. Depois a gente, talvez, a gente consiga entender na edição do vídeo. É, exatamente, né? De repente, tem algum parente, né? Sim. Às vezes, até um filho, vilha, né? Exatamente. Um racista. Bom, Gilda, nós vamos aqui, então, ajudar vocês, tentar ajudar vocês. Espero que todos consigam estar fazendo aí a sua passagem para um plano de luz. Nós vamos interceder aqui, fazer orações, colocando água, colocando vela, tá? Para que vocês consigam realmente sair daqui. Vamos finalizando este contato, desde já agradecendo, né? Por vocês aceitarem a gente aqui e até mesmo conversar um pouco com a gente, tá? E a gente vai pedir que vocês deixem para trás qualquer tipo de mágoa, de ódio, rancor. Qualquer tipo de apego que vocês possam ter daqui, né? Ou de outro lugar, talvez, de onde vocês vieram, para que vocês consigam realmente encontrar aí o caminho da luz. Ó, estimada mentora espiritual, fiel e amiga enviada do Senhor. Muito obrigado por ter nos escolhido nesta sublime tarefa de influenciar esses nossos irmãos na caminhada em direção à luz. Nós podemos até não te ver, mas sentimos a sua presença na nossa vida, que se manifesta através das nossas intuições. Sei que não mede esforços em nos ajudar. Teu trabalho é incessante e está sempre ao nosso lado, nos protegendo diariamente, sustentando-nos em pés nas provas desta vida. Nós pedimos adeus, nosso Pai, amigos e orientadores do mundo espiritual aqui presente. Nós viemos em paz. Não deixe que o ódio nem o rancor, ou qualquer outro tipo de mágoa, lhe traga tanto sofrimento. Deixe todo este apego que vem prendendo vocês neste local. Aí você receberá o apoio e a orientação dos Espíritos superiores, reencontrando desta forma, através da luz, o verdadeiro caminho para a paz e para a evolução espiritual. Eu peço que vocês recebam essas nossas vibrações de corações abertos, porque queremos ver vocês todos felizes. Esses são os nossos desejos. Eu peço que vocês vão com Deus, meus amigos. Bom pessoal, é o seguinte, a gente teve aqui um imprevisto aqui na capela. Como deu para vocês verem, na hora que eu estava falando, finalizando aqui o nosso contato. Quando você me deu uma olhada, era um rapaz, um senhor de moto, que eu vim, ele está ali. Mostra ele mesmo. Então, pessoal, o que acontece? Se ele fosse que a gente tenha autorização para estar aqui, embora a gente não vai. Porque nós já começamos, não vamos deixar os nossos irmãozinhos aqui, não. Nós vamos terminar dentro do carro ali, sem problema nenhum. Debaixo da árvore lá, a gente vai lá, tranquilinho, e a gente termina lá. Não tem problema nenhum, a gente faz lá dentro, pergunta aí, entra em contato com a nossa mentora, a Sui. E vê quantos irmãozinhos conseguimos tirar daqui, não é verdade? Vamos lá então? Pelo menos deu tempo de fazer as orações, colocar a água e a vela, não é? Exatamente. E a gente, mas o que, né? Acontece, imprevistos acontecem, né? E a gente vindo aqui, a capelinha, né, tudo largada aqui, não tem moradores próximos, e a gente achava que não ia ter problema nenhum, né? Mas faz parte, né? A terra ia dele, e a gente não temos autorização direito. Vamos lá então? Vamos terminar aí, né, o nosso vídeo de evento aí. Vamos entrar em contato lá, no carro com a nossa mentora, a Sui, pessoal. Vamos lá. Aí, pessoal, ele foi até lá no barracão, a moto, ele lá, ó, entrou lá dentro. Bom, é isso aí, pessoal. Você viu que o rapaz foi até lá, mas você sabe o que ele falou? Porque essa igreja, ela era montada, mas o pessoal veio aqui, vandalismo, roubaram as madeiras, e aquele puxadinho lá, ele falou que ela tinha que fazer, porque como tiraram a madeira, o restante caiu tudo pra baixo aí, né, Luciano? Provavelmente deve ter pegado as madeiras pra vender, né? Porque hoje é assim, você deixou os locais aí abertos, o pessoal tá indo roubar a madeira pra poder vender. Exatamente. Então, mas graças a Deus deu tempo da gente colocar água, vela e fazer as orações antes que esse rapaz chegasse, né? É, às vezes até ajuda da nossa mentora, né, pra poder ajudar esses nossos irmãozinhos. Mas agora vamos entrar em contato com ela, pra poder saber, né, quantos irmãozinhos conseguimos encaminhar hoje. Mentora, quantos irmãozinhos conseguimos encaminhar hoje? Conseguimos, parece que a vossa, cinco irmãozinhos? É isso, mentora. Sim! Ah, que maravilha, meu Deus, que Deus. Olha, conseguimos tirar cinco irmãozinhos aqui, hein, Luciana? Ai, glória a Deus, Senhor, glória a Deus. Que legal, cara. Amém. Olha, que bênção. Mentora, deixa eu te fazer uma pergunta pra senhora. Tem espíritos ali naquela cruz? Parece que eu entendi, ela falou assim, tem o seu domingos? Sim, ele. E ele está sozinho? Não. Está. Nossa, que dó. Então nós vamos lá pra fazer um contato com ele? Sim. Sim. Mentora, deixa eu perguntar uma coisa pra senhora. A Gilda passou? Foi. Foi? Ai, meu Deus, que bênção, meu pai. A Gilda foi. Ai, glória a Deus. Então nós conseguimos aqui ela, né. Mentora, então tinha um senhor que começou... O senhor? É. A se comunicar com a gente e depois não conseguiu mais. Ele fez uma passagem pro plano de luz também? Sim. Ele foi sim. Ai, meu Deus, que bênção, senhor. Que bênção maravilhosa. Mas ficou um irmãozinho ou uma irmãozinha, né? Aham. Que não estava preparado. Mas provavelmente a gente vai estar voltando aqui, né? Aham. Pra poder estar levando. Só que daí na próxima vez... É, a gente consegue... Não, mas quem sabe na hora que nós abrimos o Espírito de Box, quem sabe esse Espírito que estava aqui não vai lá? É, amém, né? Pensou se ele for lá, né? É verdade. Mentora, já quero agradecer a senhora de coração, gratidão mesmo por a senhora sempre estar nos acompanhando, nos auxiliando e principalmente encaminhando nossos irmãozinhos. Já quero agradecer também ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque se não fosse ele, isso daqui jamais estaria acontecendo. E família maravilhosa, já a gente volta. Bom, família, olha isso aí, hein? Que bênção aqui. Cinco irmãozinhos retirados aqui dessa capela. Quase que a gente não consegue terminar, né? Mas a gente sempre dá um jeitinho, não é verdade? E graças a Deus conseguimos fazer aí, né? Esse trabalho maravilhoso. Vamos fazer aqui as nossas orações, família? Para, né? Agradecer a Deus pelas oportunidades. Aproveite aí também vocês e agradeça a Deus aí, tá? Principalmente pela nossa vida e pela nossa saúde. Tá certo, família? Então vamos lá. Vamos dar início aqui às nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Tu és divino. Tu dás a vida, a vida em plenitude àqueles que Te buscam. Por isto hoje, Senhor, de um modo especial, queremos pedir a cura de todo tipo de doença. Principalmente daquelas que nos afringem neste momento. Nós sabemos que não queres o nosso mal. Não queres a doença em nossa vida. Queres somente a saúde. Opera em nós, Senhor, uma profunda cura espiritual. E se for da Tua vontade também, uma cura física. Que através destas nossas orações, o Senhor possa enviar seus anjos de luz, médicos espirituais para a cura de todos nós. Aumenta a nossa fé no Teu poder, Senhor. Que já estão tão enfraquecidas. Nós acreditamos no Teu poder. E já agradecemos humildemente por toda a obra que está realizando e já realizou em nossos corações. Em nosso corpo, neste momento, Senhor, quero apresentar todas as pessoas que pediram orações. Tu conhece cada um deles. Sabe as provações pelas quais estão passando. Tem misericórdia, Senhor. Vem em socorro também dessas pessoas que padecem enfermidades. Senhor, cura-nos em qualquer que seja nossa dificuldade. E desde já, nós Te agradecemos. Aleluia. Assim seja. Amém. Povo querido, povo de Deus, fizeram as orações de vocês? Bom, espero que vocês todos tenham feito as orações. Eu tenho certeza aí que Deus vai estar enviando os seus anjos para poder auxiliar vocês em qualquer que for a sua dificuldade. Tá bom? Bom, família, é isso aí, né? O que eu tenho para falar para vocês aqui? Eu tenho para falar para vocês aqui aquilo que eu falei ontem, né? Deixo o meu forte abraço. Deixo o meu forte carinho. E eu espero vocês no próximo vídeo. É claro que se assim, o nosso Deus prometi. E eu tenho certeza, ele vai permitir gratidão e até lá. Família, eu já quero agradecer o carinho de vocês, a corrente que vocês fazem para estar fortalecendo as nossas orações. Gratidão por fazerem parte desta família Adriana do Sobrenatural. Que Deus abençoe. E eu quero falar que cada um de vocês mora aqui no meu coração. E eu já vou deixar no meu forte abraço, bem apertado, bem carinhoso. Um beijo no coração de cada um. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. E aí Amém.